Falta na entrada da grande área contra o Botafogo, Delino Clima. Verdade, Zé Carlos, acompanhando o trabalho do goleiro Ricardo Cruz da equipe do Botafogo. Orientando cinco na barreira, garotinho. Júniorzinho colocados quase na vialoa da grande área. Essa galera do Mengão quer o gol, bateu o Júnior e o gol. Júnior e o gol do Flamengo. Júnior aos 42, batendo lá no ângulo direito de Ricardo Cruz. Com que categoria? É o Júnior, o gol sensacional. Eu estou firmando 42 de falta. Mengão, foi o Denis. Vindo na barreira do Botafogo, Júnior. Júnior deu um toque de elegância. Encobrindo a barreira e colocando a bola no ângulo direito. Inaperável para o goleiro Ricardo Cruz. Júnior, o maestro. Júnior, o capitão, camisa 5. Flamengo 1 a 0. Uai, seu app de vídeos curtos.